A semana está a correr bem, sabemos que não estamos a ter bons resultados, mas a nossa qualidade está lá e os objetivos são os mesmos. O que falta é os golos, a confiança está lá, a equipa está unida e não vamos largar. No caminho leonino apresenta Sabonense Sades, uma equipa que o Sporting já venceu nesta temporada, na primeira fase da Liga Revelação. Por isso, a preparação é feita de forma meticulosa, com as metas bem traçadas pelo Mr. Filipe Pedro. Para mantermos o foco e trabalhar sempre, como temos feito desde o início da época, e que o resultado vai aparecer. Esta tem sido uma época com muitos jogos para Diogo Cabral. O jovem extremo, para além do Sub-23, jogou na Youth League e estreou-se na Liga 3, ao serviço da equipa B, num reconhecimento da qualidade do Duda. É uma chamada de atenção, que é para continuar a trabalhar e para estar sempre preparado. Eu trabalho todos os dias durante a semana, que é para continuar a ter o meu lugar.